Oi, gente! Hoje nós vamos fazer uma nutrição caseira, daquelas assim, bem do jeito que a gente gosta, sabe? Bem power. E vocês sabem que eu sou apaixonada por nutrição. Nutrição é a etapa, assim, que o meu cabelo mais gosta. É a etapa que eu mais sinto resultado, assim, aquele resultado visível de cara. E hoje eu vou caprichar, sabe? E eu quis compartilhar tudo com vocês. Então já peguem as dicas, já vão adaptando pra vocês fazerem no cabelo de vocês, com os produtos que vocês têm em casa também. Se você aí gosta de vídeo de rotina capilar, clica aqui no gostei e me conta nos comentários quais as próximas rotinas que vocês querem ver por aqui. Se tem alguma receitinha caseira que eu ainda não testei, que vocês querem ver eu testando. Ou se tem alguma etapa, né, sei lá, hidratação, reconstrução, que vocês querem ver eu focando mais por aqui. Então é isso, bora lá! Eu tô aqui com um coque e essa primeira etapa a gente vai fazer aqui, porque eu ainda não vou lavar o cabelo agora. Vou soltar o meu cabelo aqui só pra vocês verem como que ele está no momento. Ontem eu tava gravando uns penteados especiais pra final de ano, né? E aí eu fiz bastante penteado, usei modelador térmico. Então o cabelo, além de estar esticado, né, aqui na raiz, porque eu tava de coque, ele tá com as pontas bem secas também. Porque faz penteado, tira penteado, inventa outro penteado, passa modelador, passa produto, não sei o quê. E aí já tinha tempo que eu tava querendo, sabe, fazer uma nutrição assim, bem caprichada no meu cabelo. E nós vamos fazer juntas hoje. Então já aproveita pra fazer no seu cabelo também. Se você não sabe qual que é a diferença entre hidratação, nutrição, reconstrução, eu explico isso detalhadamente, né, tintim por tintim, no meu e-book, que eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição. E tem vídeo aqui no canal em que eu falo um pouquinho mais sobre isso também. Então eu vou deixar o link pra vocês aí nos carros. Mas basicamente a etapa da nutrição é aquela etapa que a gente vai repor os olhos. Nosso cabelo cacheado, crespo, ondulado, ele geralmente é mais ressecadinho, né, nas pontas, porque a oleosidade natural do couro cabeludo tem mais dificuldade de chegar até as pontas por causa da curvatura do cabelo. Então essa etapa da nutrição é aquela etapa que vai repor aqueles olhos ali que o nosso cabelo tanto gosta, né. Já peguei aqui o meu recipiente e eu tô muito afim de usar óleo de rícino. Eu gosto bastante do óleo de rícino porque ele ajuda no crescimento do cabelo, né, a ter um crescimento saudável. Ele é um óleo bem encorpado, assim, então eu sinto que ele nutre super bem o cabelo. Mas antes de vir com ele, eu vou usar um óleo creme. Vocês sabem que eu gosto de misturar esse tipo de produto, né, um óleo creme, um pré-shampoo, alguma coisa assim, pra ajudar a deixar a misturinha mais fácil de aplicar no cabelo. E aí, agora sim eu vou vir com óleo de rícino. E aí, você pode usar um óleo de rícino, né, principalmente se você estiver querendo um crescimento saudável, enfim. Mas você pode usar, nesse momento, qualquer óleo, aquele óleo que você mais gosta. É essa hora que você vai usar ele. Pode ser óleo de coco, pode ser óleo de girassol, óleo de uva, óleo de argã, sei lá. Você vai pegar o óleo que você mais gosta. Tem que ser um óleo vegetal, tá? Tem que ser um óleo liberado, 100% vegetal. Mistura bem. Agora a gente vai aplicar, até coloquei um roupão aqui pra não sujar minha roupa. Eu tô no cantinho, gente, mas eu poderia muito bem ter feito essa umectação antes de dormir. Eu acho que é perfeito, assim, quando você consegue fazer antes de dormir, porque fica agindo muito tempo no seu cabelo, então vai nutrir demais. Só que acabou que eu não fiz, né, então vou fazer agora mesmo. Agora são umas oito e meia da manhã, e eu vou ficar com essa misturinha até a hora do almoço. Quando a gente for pra casa pra almoçar, eu vou lavar, né, enxaguar, e aí eu vou fazer outro passo junto com vocês, tá? Eu acho que isso aqui vai ser o suficiente pro meu cabelo. Eu vou enluvando. Não precisa inventar de querer desembarassar, porque vai ser difícil. O óleo de rícino, ele é muito grosso, sabe? E o seu cabelo tá seco, né, no caso, então você não precisa inventar de querer desembarassar, não. Vai só enluvando, mas a outra dica é o seguinte, você pode fazer um mix de óleos. Sei lá, se você gosta de óleo de girassol e óleo de coco, você faz esse mix aí de óleos vegetais. Se você não tiver um óleo creme, você pode misturar multi, né, um creminho assim, mais leve, liberado. Esses cremes multifuncionais, você pode usar nesse momento também. Pra quem reclama que tem a franja, né, a parte da frente seca, é essa hora que você vai usar e abusar aqui, ó. Apliquei em todo o cabelo e agora o que nós vamos fazer? Aquele coque, assim, como se nada tivesse acontecendo, como se você nem tivesse com uma umectação na cabeça. Não, mas gente, agora é certo. Eu vou fazer um coque alto, mas se você tiver o cabelo liso ou ondulado, eu não indico fazer um coque alto, eu indico fazer um coque baixo, porque senão esse óleo vai escorrer pra raiz. No meu caso, eu sinto que não escorre, fica bem de boa. Mas dependendo do seu tipo de cabelo, esse óleo pode escorrer pra raiz e a gente quer ele mais concentrado nas pontas, né. Olha só, como se nada tivesse acontecendo. Dá até pra puxar um baby hair aqui depois com gelatina. E é isso, gente. Agora eu vou aguardar aí algumas horas e volto pra gente fazer os próximos passos. Eu quero fazer uma máscara caseira, daquelas, assim, de desmaiar o cabelo. Aguardem. Voltei. Tô em casa agora. Eu enxaguei a umectação. Apliquei shampoo, né, lavei o cabelo. E agora a gente vai pra máscara de tratamento. Essa máscara, ela é bem power, assim, tanto que ela vai ser de ação mais rápida. Eu não vou deixar ela muito tempo no cabelo, quanto eu deixei a umectação, né. Eu deixei a umectação umas 4 horas no meu cabelo e realmente, assim, gente, eu amo. Quando eu fui enxagando, eu fui sentindo a macieza, assim, no cabelo. Fazer o seguinte, vou pegar aquele recipiente, já lavei ele. E vou adicionar aqui umas 3 colheres de máscara de tratamento. Eu vou usar esse daqui da linha Poder das Castanhas. É uma máscara de nutrição. Vou pegar aqui mel. O mel, ele é mais hidratante. Só que eu vou adicionar ele nessa misturinha. Hidratar show não quer demais, né. E também porque eu quero essa máscara que desmaia o cabelo, sabe. E eu sinto que o mel, ele desmaia muito o fio. Eu gosto bastante. Então eu vou adicionar aqui. Colocar bastante. Cheginho bom. Agora, eu vou colocar azeite de oliva. Que é super, hiper, mega nutritivo. Vou adicionar também uma boa quantidade aqui. Vou misturar bem. Nossa, gente, que mistureba. Pera aí, vai ter que ser com as duas mãos. Depois eu mostro pra vocês. Misturei bem e ficou assim. Ó, gente. Ficou com uma consistência muito boa. Eu tive que mexer bastante até ficar mais consistente, sabe. Então vai mexendo aí. Partiu aplicar no cabelo. Vou começar dividindo aqui as mechas. Vou aplicando, massageando e enluvando bem o cabelo. Principalmente nas pontas, viu. Porque lembra que eu falei com vocês que a nutrição é pra repor o óleo, né. Principalmente nas pontas do cabelo. Gente, a bateria da câmera acabou. E a outra bateria que tava carregando ficou lá no cantinho. E eu tô aqui em casa. Ou seja, estou gravando pelo celular. Mas eu acho que a qualidade ficou boa. Então é isso. Eu tô aqui aplicando a máscara. Meu cabelo tá sugando muito bem essa máscara. Prontinho, gente. Apliquei aqui a máscara em todo o cabelo. Realmente desmaiou muito. Agora eu vou só fazer um coque baixo. Agora eu vou deixar agindo por uns 10 a 15 minutos. E já vou enxaguar, condicionar. E eu volto pra gente finalizar o cabelo. Voltei. Tomei um banho. Enxaguei o cabelo. Condicionei. Depois enxaguei de novo. E agora a gente vai finalizar. Até na finalização a gente vai aproveitar pra dar uma nutrida. Isso se você não sentir que o seu cabelo vai pesar. Se for pesar, você não faz esse passo, tá. Vou aplicar um pouquinho de óleo vegetal assim nas pontas. É pouca coisa, gente. Não precisa aplicar muito. Aí agora eu vou finalizar a normal, como de costume. Vou usar esse creme aqui. Cachos e Crespos da linha Maria Natureza. O cheiro dele é muito bom. Prontinho, gente. Apliquei o creme em todo o cabelo. Não fiz uma fitagem muito estruturada. Só fui aplicando mecha por mecha mesmo. Fiz o dedo liso aqui na franja e só. No geral, eu não fiz nada muito bem feitinho, assim, muito certinho não, sabe. Mas é isso. Quando o cabelo estiver seco, eu volto pra contar pra vocês o resultado final. Contar o que eu achei dessa nutrição de hoje. Enfim, já volto. Voltei. Gente, eu acabei de secar o meu cabelo com secador. E eu tô chocada com o brilho. Olhem isso. Gente, eu sei que é com secador, que eu tô de cara. Não tenho nem palavras. Eu tô apaixonada pelo resultado. Valeu muito a pena, gente. Vale a pena a gente tirar um tempinho, assim, pra cuidar do cabelo. Isso porque eu nem caprichei muito na finalização, assim. Eu fui só aplicando mecha por mecha e ficou show demais. Amei. E como eu falei, você pode fazer uma equitação noturna, né. Em vez de fazer aí durante o dia, você pode fazer durante a noite. Depois você tira uns 15 minutinhos pra fazer a máscara, enfim. Ah, e não ficou pesando no fio. O cabelo ficou super leve. Leve, mas ficou... É, não ficou pesando no fio, sabe. Não ficou aquele cabelo pesado de óleo. Sugou tudo e ficou com esse brilho ainda. Se você fizer essa nutrição, me marca lá no Instagram que eu quero ver, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Tchau, tchau.